Hey aí treinadores, beleza? Puck aqui com mais um vídeo, dessa vez com o Pokémon Firehead, ok? E hoje eu vou tá aqui trazendo uma nova série pra vocês, na onde eu só vou zerar o jogo usando um Pokémon E esse Pokémon, cara, vai ser o Squirtle Ele tá com a Naturenave, eu não faço a mínima ideia do que seja Naturenave E a habilidade de torrent normal, aí tá os golpes e os stats estão bem aqui, tá ligado? Tô um pouco fodido porque, né, a defesa tá mais alta que SP Ataque Ataque Mas, bora lá então, eu já fiz todo aquele papel que tinha que fazer no começo do vídeo Que era ir lá pegar as Poké-Bolas, vir aqui pro Professor Carvalho pra receber elas E blá 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 blá, ok? Já fiz tudo isso, então a gente já pode ir direto lá pra Pilter, ok? Eu quero enfrentar o Broca ainda no primeiro episódio, por isso eu vou tá acelerando aqui, cara Ainda mais no começo do jogo que é chato, que eu não posso usar o Rolling Shoes nem a Bike Infelizmente Vamos para o tutorialzinho aqui com o velhinho, né? Delay Ele vai nos ensinar a pegar a Poké-Bola Pegar a Poké-Bola, pegar o Widow Tem uma Poké-Bola bem ali em cima, ok? Aqui na esquerda a gente também enfrenta o nosso rival, mas eu vou deixar pra lá, cara Tipo, eu tô com um Pokémon level 7, então eu posso levar um sarrapo dele Então, vamos subir aqui em cima Ok, não vou pegar todos os itens, não me importa assim, tanto Só quero ir pra Pilter e dar um pau no Brock Vamos lá Mais um treinador Ele vai ter um vídeo, né, cara? E eu escolhi o Squirtle pra zerar o jogo Entre os três iniciais Porque o Squirtle é o único que vai aprender o Agamesurf Entre os três E isso vai ajudar bastante, já que é Obrigatório ter o surf pra zerar o jogo Pra ir lá pra Cinnabar, entenderam? Então é por isso que eu tô usando aqui o Agamesurf, tá? O Agamesurf não, o Squirtle, porra Caralho Sou burro pra cacete, mano E... É basicamente isso É bem simples E lá em Vermilion, tá? Vermilion não Pra ir pra Vermilion Lá pra Caverna Escura, cara Eu vou precisar usar um HM Boy, tá? Só pra Zalkant Depois de resto, eu tiro ele assim Que eu chegar lá no centro Pokémon, tá bom? Então, tipo, vai ser um... Um pequeno período que eu vou tá utilizando um HM Boy Só pra Zalkant Mas eu vou utilizar ele em um level bem pequeno, tá? Pra caso, sei lá, eu faça alguma merda Não me diz que eu vou morrer agora Vai sobrar dois HP, quer ver? Ah, só tirou Tris, que sorte Vamos usar aqui Fodeu, fodeu, fodeu Tá bom Tá aumentando a defesa Ainda bem, né? Não tá aumentando Special Defense Mas... Acalme-se, acalme-se Que logo ali na frente Eu pego um Antídoto Então, tipo, não é grande problema O Poison aqui nessa floresta Deixa eu pular um caminhozinho aqui, né? Kakunazinho aí Aparecer um Pikachu Vou ficar muito puto Porque Pikachu é bem raro aqui nessa floresta Porque quando é pra me pegar, né? Opa, eu esqueci um item ali, cara Esse item aqui tá muito perto Pra me deixar ele passar Outra Poison Pode ajudar, cara Já ajudou, aliás, né? Vamos entrar Esse treinador ele tem um Widow só, né? Nada demais Bubble Aí vai me dar Poison e me mata Isso que eu odeio em Widow, cara Pra mim, Widow só foi feito pra te dar Poison, cara De resto, ele é um Pokémon inútil Ninguém treina, cara Beedrill antes de XY Porque assim, a Mega, né? Se não me engano, a Mega do Beedrill também só foi lançar em Pokémon Horus Então é bem difícil de alguém usar um Mega Beedrill Vamos entrar aqui Conversar com a Firmeira Joy Procurar nossos Pokémons E já vamos direto pro Ginásia Não, ainda vamos pegar só a Pokébola Que está bem aqui, escondida E é exatamente uma Pokébola E vamos entrar no Ginásio E tá enfrentando esse treinador primeiro, tá? Pra mim ganhar aquele XPzinho maroto, né? Hashtag XPzinho E partir pro Brock Ok, mais um Sandrun é tão problema assim Tirando esse seu send attack, né? Que já tava errando já os cordos Os cordos já tava errando sem tomar send attack Imagina com send attack, cara Porque eu tava jogando aqui em off, né? Pra passar aquela parte lá Do Professor Carvalho Ih, né? Tava errando pra caramba Agora vamos enfrentar aqui o Brock, tá? Pra quem não sabe ali do Ginásio do tipo pedra Então, cara Já que não é um detonado Mas mesmo assim eu vou falar as vantagens Tipo planta Tipo água Tipo lutador Vai ajudar bastante, tá? Lá na rota da esquerda Onde eu falei que eu não ia Porque tinha um rival Lá tem Monkey, tá bom? Então caso você tenha começado Charmander Pega um Monkey ali, tá? Porque o Charmander não vai Se dar muito bem aqui nesse ginásio Como o Squirtle e o Aizar Que, na minha opinião O Squirtle é o melhor de todos Sem discussão Se você bater papo comigo Que Charmander é melhor, cara Eu simplesmente Vou te mostrar o potencial E vou trocar Sua ideia de Que De que o Charmander é melhor Do que o Squirtle Cara, nunca Nunca nessa vida, cara Water Gun aqui E tchau, cara É simples, tá legal? Do que o Squirtle é tudo simples, cara Se você ouviu até a Misty vai A Misty vai Sofrer, cara Meu irmão Isso você conseguiu Bite antes, né? Se eu não morrer também, né? Boulder Badge Recebemos a Boulder Badge E também vamos receber A Tamirocton Eu acho que o Squirtle não aprende E também podemos usar o Flash, tá? Mas, por enquanto A gente não vai ter o Flash Eu vou pegar o Flash? Não Mentira, eu vou pegar o Flash Mas Na verdade não vai adiantar nada Porque eu só vou poder usar um Pokémon Eu esqueci disso Tá mó empolgadão Passar o Flash Então eu vou ter que passar Aquela caverna escura lá Escura mesmo Não vou poder usar o Flash Triste, cara Triste, mano Então bora lá Eu só espero que vocês tenham realmente A utilização do Porque com qualquer Pokémon Que eu fosse Eu ia precisar usar o HM Entendeu? Então é foda Se o Blastoise aprender Cut Eu uso Cut no Blastoise Eu não tenho certeza, tá? Porque, tipo Eu vou colocar Strength nele Eu vou colocar Surf nele E... É, Surf quem não coloca, né? Mas eu vou colocar Strength Porque É meio que obrigatório Mas dá pra Recuperar depois O golpe que eu tirar É bem simples Dá pra tirar Então aqui Vamos conversar com Euzine Me tira Com esse cientista E finalmente A gente vai receber Essa merda Desses tênis, cara Bora lá, né, mano? Passar essa porra aqui Essa parte tá cheia De treinador Provavelmente Eu vou fugir de todos E enfrentar em off Talvez, tá? Nem sei se eu vou treinar em off Porque, né? Eu não quero ficar Variopé, tá ligado? Tipo, overlevel Pra enfrentar a Mist Imagina, eu chego na Mist Level 50, mano Mentira, também não é possível, né? Ninguém Consciência sana aí Na vida Vai querer treinar 50 levels Pra enfrentar a Mist Dá pra enfrentar lá Só que o Squirtle mesmo O Orpetle Lá pra level 25, mano Já é o suficiente Não precisa nem Tá overlevel Contra ela Aliás Caso você esteja zerando De novo Esteja enjoado De zerar Falando que o jogo É muito fácil Cara, treina os pokémons Mais merdas Com level baixo Cara, o jogo Vai ficar bem difícil Ah, é claro Não é pouco Pera aí Vou dar um pause aqui Deu um pause Pra comprar a Repel E também tá Tá curando meu pokémon Ok, vou passar por baixo Ela Se não me engano Aquela garota ali tinha Ah, é Ela tinha menos pokémon Ah, Water Gun É a vida, né? Fazer o quê? Bubble Mas não vai ser tão problema Só vai ter inseto Esse cara, mano Water Gun Outro Water Gun Outro Water Gun Já era Level 16 Que level que eu vou ler Essa porra 17? Lembro não, hein? Não tô lembrado não Ou é agora? Acho que é agora Faz tempo que eu não jogo Fire Head, cara É agora Menino Escorto já vai evoluir Cara A próxima caverna Do Monte Lua Vai ficar muito fácil Com o Escorto assim, mano Você é louco Com o Escorto ou não? Com o Artuto Porque Pra quem não sabe Entre as três evoluções Os Blastoise O Escorto é minha favorita Mas o Artuto, cara Olha que pokémon lindo Eu simplesmente acho O Blastoise feio, tá? Ele não Ele não é aquele Ó, pokémon foda Pra mim, tá ligado? Não é só porque É o meu favorito Que, né É bem lindo A última evolução dele, né? Prefiro até o Venossauro Ó, todos merecendo Muito o Venossauro aqui Mas se bem que Poucos escolhem Os tipos de plantas, né? É bem raro Só lá pra Onova Que mudou isso Onova e Sanimun também Sanimun teve Muita gente Muita gente Quando lê no Rollet Desse do ar E era aquela coisa Maravilhosa, né? Entre os dois Mas, né? Eu preferia também A Purmarina A Purmarina era boa também Os três são bons Mas, né? Comparado aos outros iniciais Então aquela Mé Ok Então vamos chegar Nessa parte E já vamos fechar O episódio, tá bom? Por quê? Porque eu não quero ter episódios longos E tá? E a gente andou pra caralho Então, bom, galera Essa vai ser a série, tá bom? Espero que vocês gostem E aí eu tô trazendo Meio como se fosse um desafio E eu vou trazer mais séries Nesse estilo, tá? Só desafio Eu não vou trazer nenhum detonado Mas que é uma bosta Trazer detonado E é isso, mano Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Até o próximo episódio Valeu Falou Tchau